Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, tá? O nosso tema de hoje é esse afastamento vai ter fim? Vamos ver se esse afastamento vai ter fim? Opção número 1, seu José Pilintra. Opção número 2, Dona Maria Padilha. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, ou morou junto. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, seu Tranca Rua. Pra quem nunca teve nada, estava conhecendo alguém, ou já conhece alguém, essa pessoa se afastou, aquele ficante, aquela pessoinha. Adapte a situação e vamos ver se esse afastamento vai ter fim. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas, por um valor simbólico, WhatsApp. WhatsApp não, o endereço do site está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeos. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vai lá no nosso site, pessoal, igorsilva.com.br. É Igor com Y. Lá tem dicas de banhos. Lá tem dicas de simpatia. Lá tem os vídeos. Lá tem tudo. Tem como você entrar em contato com a gente. Todas as informações estão no site. A partir de hoje, site aí pra galera. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para que o nosso vídeo não fique tão extenso. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos na opção número 1, o senhor José Pilintra. Vamos ver se esse afastamento terá fim, pessoal. Traz energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que a opção número 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Será que esse relacionamento vai ter fim? Salve, senhor José Pilintra. Vamos ver se esse relacionamento terá fim. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção 1 do senhor José Pilintra. Vamos ver se esse afastamento terá fim. Saravá, senhor José. Meus amigos, minhas queridas amigas aí, curujetes. Da onde você é? Coloca nos comentários aí, fala aí qual é seu bairro, sua cidade. Da onde você tá falando? Pessoal, sobre esse afastamento, o senhor José Pilintra veio dizer se vai ter fim ou não. Aqui diz que sim, terá fim. Esse afastamento sim terá fim. Eu vejo que essa pessoa se afastou pela mente, mas ela vai se movimentar, não vai conseguir ficar distante, porque ela não consegue esquecer o passado. Essa pessoa, pra te ver, ela vai ter que fazer uma viagem, tá? Essa pessoa está longe, ou ela vai aparecer pra te convidar pra fazer uma viagem, tá? Essa pessoa que você já teve relacionamento com ela. Eu vejo essa pessoa com desejo de trazer uma reparação pra sua vida, de algum mal que possa ter feito a você, ou de algum mal entendido que possa ter ocorrido entre vocês. Mas sim, esse afastamento terá fim sim. O que foi destruído será reconstruído, tá? Vem uma mudança brusca nessa situação. Aonde a sorte vai mudar, eu vejo aqui que não é ilusão da sua parte. Essa pessoa vai querer uma nova oportunidade ainda com você, porque ela vai querer realizar o desejo de ter você ainda na vida dela. Então, aqui, vocês vão ter um relacionamento sério ainda com a pessoa que você gosta. Haverá sim uma reconciliação entre vocês, porque essa pessoa entende que você tem uma energia de sucesso, uma energia inesquecível. Essa pessoa te ama, tá, gente? Essa pessoa te ama, não consegue te esquecer. Só que é uma pessoa que também tem muito orgulho, ela tem dificuldade de falar isso pra você. O seu brilho é tão grande que você acaba afuscando um pouco essa pessoa, ou afuscando, né? Então, por isso que essa pessoa, às vezes, se achava um pouco menos que você. Mas essa pessoa tem amor por você, gosta de você, e vai voltar sim a ter essa união com você. Sorte grande pra esse relacionamento da continuidade, tá? Essa pessoa vai querer sim reconstruir a história com vocês, vai querer uma nova oportunidade, porque te deseja, não te esquece, tem uma paixão muito louca por você. Tem muito desejo sexual aqui, tá, gente? Essa pessoa aqui é encantada com você. Vêm vitórias sobre esse término, sobre esse afastamento. Haverá uma conversa grande, clara, uma conversa honesta que vocês vão ter. Conversa grande que eu falo é uma conversa de grande tempo, né? Vai levar uma conversa um pouco longa, aonde vai trazer uma harmonia pra vocês, vai haver um reviravolta. Pra quem não está com essa pessoa, logo você estará, haverá sim, tá, uma oportunidade de você ter uma reconciliação com essa pessoa aqui. Seu Zé fala que esse afastamento terá fim, e não demora tanto. Canal Enigma do Oriente, se você ama, gosta e respeita o Sr. José Pedutra, coloque nos comentários aí, tiragem fortíssima do seu Zé aqui, se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, você pode escolher o outro montinho, ou entre no nosso site, igorsilva.com.br, igor com Y, tá, pessoal? Lá você vai encontrar dicas de banhos, dicas de simpatia, ou o nosso contato, pra você participar também da nossa promoção de 5 perguntas. São 5 perguntas respondidas via gravação de áudio ou gravação de vídeo, pelo WhatsApp, tá bom? A resposta dada no mesmo dia, fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Agora é ela, né? A poderosa, maravilhosa e especial Dona Maria Padilha. Quem ama Dona Maria Padilha, diga aí no comentário, coloque rosas vermelhas, que a Maria Padilha abre seus caminhos, traga tudo que é seu, agora pra sua vida. Salve, pombozeira Dona Maria Padilha, a luz que me guia. Larexu, eu chamo de barra, salve Dona Maria Padilha. Se esse afastamento terá fim, pensa na pessoa, tá, pessoal? Vamos lá, pra quem escolheu o montinho da Dona Maria Padilha, o montinho número 2, o baralhinho da cor azul. se esse afastamento terá fim. Salve Dona Maria Padilha. Tô toda arrepiada, gente. Que energia maravilhosa. Bom, inevitavelmente, salve, salve a lisa senhora. Dona Maria Padilha fala que sim, você terá alegria, as felicidades há um curto tempo aí, tá? Vêm notícias pra você, vem uma mensagem aonde essa pessoa movida pelo desejo, essa pessoa que você teve um relacionamento já, essa opção é pra quem já foi casada ou morava junto, tá? Você vai ter notícia dessa pessoa movida pelo desejo que ela ainda tem por você. Aqui, gente, é uma notícia rápida que vai chegar pra você, aonde essa pessoa vai se comunicar de uma forma inesperada. Vai demonstrar pra você ainda um desejo e vai sim passar por cima do orgulho dessa pessoa. Essa pessoa aqui vai passar por cima do orgulho, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela vai te mandar uma notícia dizendo que não está muito bem, mas vai sim se chegar até você. Porque ela tá querendo saber como você está também. Esse afastamento vai ter término sim, tá? Vem um período favorável onde você vai ter um recomeço com essa pessoa, momentos de colheita. Essa pessoa vai se comunicar com você rápido, sim. Para você voltar a ter um relacionamento com ela, vai demorar um pouquinho ainda, mas você vai ter, sim, essa pessoa na sua vida novamente, de uma forma concreta, tá? Aqui é certo. O D. Maria Padilha fala que sim, está trabalhando a seu favor e você vai alcançar o seu objetivo. Essa pessoa volta pra sua casa. Vocês voltam a ficar junto, voltam a morar juntos. só vai demorar mais um pouquinho ainda. Mas a Maria Padilha fala que você vai ter a segurança que você quer. Aqui, esse tempinho ainda que vai demorar é pra curar os traumas que possam ter acontecido entre vocês, tá? Porque para você retornar pra essa pessoa, para que ela volte pra você, tem que realmente esquecer o que aconteceu, senão não dá certo, tá? Maria Padilha manda dizer isso. Vai ter um encontro entre vocês, onde essa pessoa vai demonstrar ainda que tem desejo, vai demonstrar o que te quer. Aqui vocês realmente tem toda uma energia sexual que combina bastante. Logo, logo, quando você estiver nesse encontro, essa pessoa vai te convidar pra sair. O amor vai prevalecer, a sorte vai mudar aí. Vem uma notícia de estabilidade, uma segurança com essa pessoa, aonde você vai voltar a ter um relacionamento sério com ela e esse cortezinho vai acabar. esse afastamento termina. Sensacional essa leitura, né? Salve Maria Padilha, luz que me guia. Eita, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quem ama, gosta, respeita, venera, assim como eu, a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários o seu nome, nome das pessoas que você quer o bem, coloque os seus pedidos e desde já que a Dona Maria Padilha abençoe a sua vida de uma forma em geral. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Dá um pulinho no nosso site lá, igorsilva.com.br Igor com Y, tá, pessoal? Lá você vai encontrar dicas de banhos, lá você vai encontrar simpatias, lá você vai encontrar tudo que você precisa pra você tirar a energia ruim que tanto te atrapalha. Lá você vai encontrar conhecimentos e também a forma de fazer contato com a gente, ok? Bom, participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, ok, pessoal? WhatsApp não, o endereço do site na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também, principalmente na área do amor. Opção 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa é a opção da pombogira cigana, tá, pessoal? É alguém que você estava conhecendo, alguém que você já conhece e quer saber se esse afastamento vai ter fim, se vocês vão voltar daquela ficadinha, se vocês vão voltar a conversar para poder ficar, né? Adapte a sua situação, o que você entendeu, que você, para estar aqui, você é uma pessoa inteligente. Então, vamos que vamos aqui a nossa tiragem da pombogira cigana. Quem ama a pombogira cigana coloque nos comentários aí. Esse afastamento terá fim, pombogira cigana? Responda em nossos consulentes. Vamos ver? Se esse afastamento terá fim. salve, pombogira cigana. Então, pessoal, a pombogira cigana fala para você o seguinte aqui, através dessas cartas. Bom, já tem um tempo que você não gosta de ninguém assim, como você está gostando ou está interessado ou interessado nessa pessoa. pombogira cigana fala que sim, esse afastamento terá fim. Essa amizade que você estava tendo, ela vai se iniciar sim, tá? Vocês vão voltar a ter alguma coisa. Essa pessoa é uma pessoa que já gosta de você. Esse afastamento foi porque ela precisa ver o que ela está sentindo para ver o que ela quer da vida dela. e como essa pessoa deu essa afastadinha ou parou de se comunicar com você, você entrou em desespero. Você está achando que essa pessoa não quer nada com você, mas não é bem assim não. Essa pessoa aqui, ela quer sim algo com você. Existe o desejo por você sim. A pessoa te vê como uma pessoa possível para ter um relacionamento. Essa pessoa, ela quer te reencontrar e vai te reencontrar. Você vai ter uma ainda, um elo ainda com essa pessoa aonde vocês vão suprir os desejos de você. Vocês vão ter um momento aí juntos aonde vocês vão ser. Vem um convite dessa pessoa para sair, para ficar junto, para fazer amor. Vem um convite e essa mensagem não demora a chegar. A pessoa vai querer sim uma oportunidade com você. Ela está nos seus caminhos, tá? o caminho aqui está aberto para vocês ficarem juntos, entendeu? Esse afastamento momentâneo, claro que vai acabar. Essa pessoa não consegue te esquecer. Aqui eu vejo você atingindo seu objetivo, eu vejo você conseguindo crescer ao lado dessa pessoa. Então não bote caraminholas na sua mente. Esse afastamento vem sim a acabar, vai sim acabar. Ele vem ser bom para você porque fez essa pessoa sentir a sua falta. então até esse afastamento ao invés de afastar aproximou mais ainda porque essa pessoa aí volta rápido para você, tá? Para vocês iniciarem o projeto que vocês estavam querendo ter. Desce o seu nome para a corrente de auguração da pomboleira cigana, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos, seus objetivos com fé, mas com fé, com positividade, você consegue tudo. olha os comentários aí, muitas pessoas conseguindo seus objetivos aí, ok? Visita o nosso site igorsilva.com.br igorsilva com y, tá pessoal? Vai lá, dá uma olhadinha, tem dica de banhos, tem simpatias, tem um monte de coisa no site, ok? Canal Enigma do Oriente, participe da promoção de eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O endereço do site está aí, tá? Está na tela do vídeo, dá um pulinho lá, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa receber a notificação quando o vídeo novo estiver no ar. Opção número quatro é do senhor Tranca Rua. Quem ama, respeita e gosta do senhor Tranca Rua, coloque nos comentários aí. Salve o senhor Tranca Rua. Vamos ver se esse afastamento terá fim? Lembrando que a opção quatro também são para pessoas que nunca tiveram nada sério. É para alguém que você estava conhecendo, ou alguém que você conhece, ou alguém que você já deu uma ficadinha. Vamos ver com o senhor Tranca Rua se esse afastamento terá fim. Salve o senhor Tranca Rua. Eita, o amor está presente, né, pessoal? E a macumba também. Ai, ai, vamos que vamos, pessoal. Então, pessoal, o senhor Tranca Rua vem falando aqui de uma forma muito clara o seguinte para você. aqui, essa amizade vai virar namoro, tá, pessoal? Essa pessoa volta sempre os seus caminhos, volta a amizade colorida, possibilidade de vocês terem um relacionamento total. Aqui aparece a carta dizendo que logo, logo você vai estar celebrando muito ao lado dessa pessoa o início de um relacionamento. Eu vejo aqui o envolvimento acontecendo entre vocês, possibilidade de você formar uma família ao lado dessa pessoa, alegrias total ao lado dessa amizade colorida que você tem que vai virar um relacionamento porque essa pessoa já tem interesse por você, lá no fundo já tem uma paixão, está com saudade de você, quando essa pessoa está longe ela sente logo saudade, sente a sua falta, a espiritualidade ajudando muito vocês, tá? Tem gente aí que está fazendo algum tipo de reza, simpatia, ou orações, tem tudo para você formar uma família com essa pessoa aqui, gente. Relacionamento sério, tá, gente? Alegrias, felicidade e esse afastamento acabando. Não posso fazer nada, gente, é o senhor trancar rua. Ele abre e destrava qualquer caminho e ele está dizendo que seu caminho está aberto para esse relacionamento, tá? Só isso que o senhor trancar rua trouxe para você. Salve o meu mestre, salve a sua força, salve a espiritualidade, desde já agradeço a todos vocês. Visita lá o nosso site igorsilva.com.br Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Tchau. 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 Tchau.